Vai rolando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela, viajando o Havaí Fazer samba não é contar piada Faz samba sim, não é dina O samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre o mais menos A tristeza é mais menos Aggiun dia que não sei mais tristina É carinho esse espetáculo, é um espetáculo muito brasiliano E com Selma, que é uma cantante bravíssima Eu gosto muito de estar trabalhando com ela E é uma comemoração divertida A Itália me deixa sempre as coisas, não é terminado de deixar É com Indrigo, com Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Ferreira Manoia Tanta gente, gente boníssima Mas a Itália é plena de vida e de coisas para se aprender A cada lugar que vai Eu pensava que conhecia a Itália, mas quando se ferma em pequenos postos Vede que não conhece nada E nunca poderá conhecê-lo É um país com tantos detalhes E se aprende sempre muito E se agrega muitas coisas Então, eu sou feliz de estar aqui Fazemos 10 espetáculos Nel seu 50 anos de carreira, qual é o momento que você lembra com o mais piacera? Hoje! Hoje, porque eu vivo muito o dia de hoje Não me parece recordar meu tempo No, me parece o dia de hoje O que eu faço hoje é a coisa mais importante A collaboração italiana com que você participou Qual é a sua participação que deixou algo mais? Cada participação teve um colore diferente, não existe uma melhor ou uma peça, são pessoas diversas que me dão sentimentos e experiências diversas. Eu vejo cada pessoa com a mesma importância e como agora estou com esse trabalho. Eu sou feliz por convivir até agora com tantos artistas e sou um peço de cada um. Qual música você assiste e qual a rende feliz? Eu não assisto muito a música, eu gosto, me gosto de suonar, ouvir não. Quando sou empregado em alguma coisa que tem na música, isso me coloca fora, não me faz bem. Eu gosto de suonar, mas não sentar. Eu sento a música ocasionalmente, mas não sou um habitué de sentirem canções. Eu sento a música. Eu sento crescer o amor e a paz, a inconsciência da alegria, e morir d'amor ensina a te. Eu sou um tempo de suonar e tudo de festejar. Obrigado.